Proteção Civil Município Viqueque apoia emergência quarta-feira, vítima de uma canrua e aldeia Caninuc Ida, no aldeia Eidac Ida, Suku Bahalaruain, posto administrativo Viqueque Bila. Família Sira, retan apoia tamba anin, hongudan estraga uma neve acontece e a segunda-feira, coordenador Proteção Civil Município Viqueque, Zuzé Cabral Hateten, apoia emergência, composto se aihã, necessidade básica, inclui sasancelo. Viqueque, balde, pors, mina, sustentação. A gente que tem decisão é a relative, o relatorismo é o que vai ser, o velhinho está. Muito bom o que a gente está construindo, o relatorismo é o que vai ser. A vítima Zakarias Pinto Atatan, a situação acontece no segundo dia, a fim o dan anil mosso de repente, onde a estraga se eleva. O secretário já não há dois dias, não é? Entretanto, o Coordenador de Proteção Civil do município, Viqueque, declara material de recuperação da vítima Cira seguiu a fase do processo. O CViqueque, Basilio Carvalho, RTTL.